Futebolês, oferecimento, em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua brota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Chevrolet, supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba sanaltochevrolet. Olá minha gente, muito boa noite, como é que você está? Estou bem, José, depois da chuva de hoje estou bem. Pois é, tomou um banhozinho já, para a semana? Um banhozinho para a semana, não precisa mais não. Maravilha, então não precisa ele ir para o Beach Park, né? Não. Como é que é aquele negócio do Beach Park que fica? O baldão. O baldão. Foi quase isso, o baldão no Castelão. Foi a mesma vibe. Enfim, vamos falar desse jogo? Ó, seguinte, se na sua cidade, se na sua região, se não tiver chovendo, chama a Flávia. É só eu ir para o jogo que chove no estádio. Bozo e Torvão tem ódio de mim. Ei, vamos falar do jogo? Deu leão. Deu leão. O Fortaleza abriu uma boa vantagem na final da Copa do Nordeste, batendo a equipe do CRB por 2x0. E fez a festa para os mais de 47 mil torcedores, que estavam lá na Arena Castelão, acompanhando a grande final da Copa do Nordeste. O Caldeirão preparando a terceira orelhuda. Atmosfera e cenário perfeitos. Tudo o que o Fortaleza queria e precisava para ontem à noite. Um momento único, né, para o nosso futebol. E acho que o Fortaleza realmente tem a grande oportunidade de, sei lá, mais uma vez aí seu nome, colocar mais uma vez seu nome aí na orelhuda. Sexta final do futebolês, da TV Jogadeira, acompanhando o time cearense na missão da Copa do Nordeste, que é muito bacana. E o Fortaleza fez valer a presença do torcedor, o apoio das arquibancadas, o mando de campo. Venceu o CRB nesse primeiro jogo e vai com vantagem para domingo. Em Maceió, a grande decisão da Copa do Nordeste. E uma bela vantagem para a alegria do aniversariante Pikachu. É uma noite muito boa, né? Demos um passo muito importante em termos da conquista, que é o nosso objetivo. Mais nada decidindo ainda, temos o jogo de volta com muita humildade. Para coroar o dia, né, feliz com a vitória, mas para coroar mesmo o presente, espero que possa vir no domingo com a nossa conquista, que é o que a gente mais almeja nesse momento. Primeiro de dois jogos, largar na frente é importante. Era de se imaginar um CRB bem mais retrancado do que aconteceu. E um Fortaleza bem mais agressivo do que aconteceu. Mas é final, né? É um jogo mais tenso mesmo. A história começou a mudar no fim da primeira etapa. Moisés abriu os caminhos aos 41. Vai marcar um dolaço! Gol! O artilheiro Moisés! Ele passa! Rasga a defesa do CRB! O Fábio Alemão acaba escorregando. Moisés tira vantagem na saída do Matheus Albino! Com tranquilidade, com paciência, com frieza. O gol fica grande para ele. Desloca o goleiro e abre o placar na Arena Castelão. Está 1x0 para o Fortaleza. Lucero, já aos 48, aumentou. Quem sabe agora o segundo! Gol! O artilheiro decisão! Toda decisão ele marca gol! É impressionante! Numa jogada que começou com o Moisés. Jinga passou! Cruzamento na medida! E Lucero! Faz o segundo gol do Fortaleza! Fizemos o que o professor pediu. Uma equipe muito difícil de enfrentar, por marcação individual. Treinamos essa semana visando isso, que poderíamos explorar os contra-ataques. O começo de jogo, até o meio estava difícil, porque o time desse estava marcando. Eu acho que quando pressiona muito, acaba tendo um fôlego a mais. E como nós conseguimos trocar a bola, conseguimos achar o primeiro gol. É feliz demais. Agora vamos lá ver o que o Ronald tem a falar para nós e voltar para o segundo tempo. Quem sabe manter o placar e buscar mais gols e sair daqui com uma vantagem muito boa. No segundo tempo, o Fortaleza teve a chance de matar a parada. Com o Lucero, duas vezes. Com o Zé Welleson. Mas foi o CRB quem marcou com o Selmo Ramon. Para a alegria, tricolor, impedimento no lance. E o Fortaleza leva uma baita vantagem para o jogo da volta em Maceió. Pode até perder por um gol, que é campeão. Ficimos uma partida correta, onde conseguimos fazer dois goles e ou não recebimos. Isso para uma final está bem, mas ainda falta a segunda partida. O Fortaleza, de 19 para cá, chega pelo menos às semifinais e luta pelo seu tricampeonato. Domingo, 4h30 da tarde, Maceió. Vantagem tricolor, que está bem perto do tricampeonato. Caldeirão, preparando a terceira orelhuda. Caldeirão, preparando a terceira orelhuda. E o Caio, um resultado muito bom para o Fortaleza. O próprio Daniel Paulista, técnico do CRB, disse que ele mesmo queria uma vantagem dessa. Porque para reverter no segundo jogo, claro, é muito difícil. Boa noite para você. Boa noite, Flávia. Boa noite, Jussiê. Antes da gente até falar da vantagem, que ela é de fato espetacular. É falar de um jogo que teve um roteiro até parecido com o que a gente imaginava em algumas coisas. Um CRB criando resistência. Tentando atrapalhar mais a vida do Fortaleza. Fazer o que o CRB fez de melhor durante esse mata-mata. Mas a individualidade do Fortaleza, se no coletivo não conseguir abrir tanto espaço. Tanto é que o Voivando mexeu em posicionamento. Mudou o posicionamento do Pochettino durante o jogo. Trouxe o Moisés para jogar por dentro. Tentando sair do lugar comum. Porque o Fortaleza, em determinados momentos, tinha que acelerar o jogo sempre na bola longa. E favorecia a defesa do CRB. O gol é aberto no momento de esperteza do Pochettino. Numa cobrança de lateral. Aproveitando a desatenção da zaga do CRB. Com a individualidade do Moisés. Que marca mais um gol, o sétimo, na competição. E mostrando como essa fase de mata-mata do Fortaleza é impressionante na Copa do Nordeste. Se a primeira fase foi muito ruim, com quatro derrotas e oito jogos. O Fortaleza faz três vitórias nessa fase de mata-mata. Completa 11 gols marcados em três jogos. Mostrando que naquele grande clichê, no outro campeonato ele cresceu na hora certa. Então, consegue fazer o 2x0 logo depois. É como se fosse aquela coisa do boxeador. Que encontra o seu adversário tomando o primeiro knockdown. Fez o 2x0. E no segundo tempo, o jogo até talvez pela chuva muito forte. O gramado mais pesado. Ficou uma dicotomia de um CRB com um posto de bola. Sem conseguir agredir o Fortaleza. O Fortaleza, em alguns momentos, não tinha problema nenhum mesmo de fechar as linhas de cinco defensores. O time havia mais por dentro para o Pikachu fechar como lateral. Para evitar a bola aérea do CRB. E o Fortaleza no contra-ataque. Um time que mordia muito no meio do campo. Pochettino, talvez, o grande destaque nesse aspecto. De não ter bola perdida. De o tempo todo estar brigando. Acelerava. E quando acelerava, por exemplo, o Lucero teve duas chances para fechar de vez o caixão. Porque 3x0 não tem volta. Embora 2x0. Se fossem dois times tecnicamente equivalentes. Já seria muito difícil imaginar o CRB fazer um 2x0 e levar para os pênaltis. Eu não estou nem falando de fazer 3x0 e ser campeão. Porque o CRB também tem a sua arma de acreditar que vai bem em comprasse de pênaltis. Classificou duas vezes nessa questão. Tem um goleiro que vive um bom momento. Não são dois times equivalentes. O Fortaleza é mais time do que o CRB. O Fortaleza conseguiu, por exemplo, controlar mais o jogo no segundo tempo. Porque faz as 5 substituições, mantendo o nível que existia dentro de campo. Já o CRB é uma equipe que olha para o banco e tem pouquíssimas opções. Fez apenas duas substituições e a última já nos acréscimos. Ele não consegue manter a intensidade com o que existe dentro do banco de reservas, mesmo se quisesse. Então existe essa grande vantagem para o Fortaleza. Ela é mais do que numérica. Ela é numérica além da diferença técnica entre as duas equipes. Não são dois times equivalentes. A gente só não crava porque futebol é um instrumento do diabo. Futebol tem condições que outros esportes não possuem. Uma expulsão no primeiro tempo pode mudar o ritmo do jogo. Um gol bobo no começo da partida. Então requer que você vá jogar com a sua vantagem, tendo toda a atenção do mundo como se não estivesse. Mas o Fortaleza deu um passo gigantesco para o título e coméritos. Conseguindo essa marca brilhante no mata-mata de três vitórias, 11 gols marcados, apenas um sofrido quando o jogo já estava 4 a 0 contra o esporte. E ontem, por exemplo, o CRB tem uma finalização, um chute fora da área do GG. Essa é a finalização perigosa da equipe alagoana. Tamanho aquela coisa de ter a posse de bola, mas não conseguir ameaçar de fato o Fortaleza no segundo tempo. Segundo tempo que o Fortaleza, inclusive, teve as melhores chances para marcar. Vamos nessa, então. Daqui a pouco o Caio volta porque a gente vai falar sobre o Lucero, né? Um personagem importante. Onde e na temporada. Impressionante. Impressionante como ele aparece em jogo de decisão. A final da Copa do Nordeste entre CRB e Fortaleza. Fortaleza e CRB está aí. E na bet do Brasil, a bet nacional. Pode passar, meu filho. Vamos lá. É só você clicar no negocinho lá, tá? Você aposta com as melhores odds do país e ainda garante o saque mais rápido via Pix e muito mais. Tudo isso 100% seguro e confiável. Então, cadastre-se agora. Entre em campo na bet nacional. A bet do Brasil. Está no YouTube? Então, deixe o joinha. Compartilha a nossa live. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Pausa rápida no Futebolês. Daqui a pouco a gente volta com mais. Agora, a Empecel Comercial também trabalha com o melhor em lustres, arandelas, pendentes e outras soluções e iluminação. Aproveite nosso frete rápido e condições especiais de pagamento. Fale conosco e venha conferir o showroom em Empecel 3298-9100. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos. Com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então, a Seguipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Com pasto urbano com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Seguipe. Solução completa para a sua frota. Faça um Seguipe Zab. 34444444. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É um ano inteiro, para que dá certo. Se crede é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem para o Se Crede. É mais que cartões. Crédito. Investimentos. É ter com quem contar. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro. A partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridges Tomaro 15. A partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido. É fácil. É Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços. E aproveite. No Trânsito Escolha a Vida. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma bega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira. Frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet zero quilômetro com preços e condições imperdíveis, então a Sanalto é o seu destino certo. Na Sanalto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade. E pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanalto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Agora sim a gente fala sobre um cara que faz uma enorme diferença porque ele decide. É basicamente isso. São seis jogos de final, Caio, e o Lucero tem quatro gols, né? É impressionante, né? Ele marcou em todas as decisões, contabilizando ida e volta. Gols importantes. Esse gol, por exemplo, contra a LDU poderia ter dado o título de maior importância da história do Fortaleza. O Lucero aparece em jogo grande, marcou na final do estadual esse ano. Foi ele que faz o jogo ir para a cobrança de pênaltis. Mas o mais impressionante, o Lucero está muito próximo da marca de 100 jogos e de 40 gols pelo Fortaleza. Lembrando que não chega nem a ser 70 jogos como titulares. Ele roda muito elenco. É impressionante como ele chegou no Fortaleza, não teve período de adaptação. Veio com problemas da questão contratual com o Colo Colo. Chegou a passar um tempo suspenso, que o Fortaleza sentiu muito dentro de campo ano passado. Mas quando entra, segue sendo um jogador extremamente decisivo. Ontem perdeu duas chances para marcar mais um. Mas o gol que dá essa vantagem espetacular é dele. Talvez na primeira grande chance que ele teve no jogo, ele fez o 2x0. É letal o atacante argentino. Inclusive destaque nas nossas redes sociais que ele é o estrangeiro com mais participações em gols no Brasil desde o início de 2023. Então ele se igualou a Germán Cano, do Fluminense. São 50 participações em gols. Ele tem 39 gols, 11 assistências do ano passado para cá. Realmente o Cero vive uma fase. Ele é diferenciado. Muito diferenciado. Diferenciado também aqui, ó. Maratá. Sul com Maratá, o melhor que há. É o nosso momento Maratá. E claro, a gente separou um trechinho do que aconteceu, do que rolou ontem na Arena Castelão. O momento Maratá de hoje, claro, a festa da torcida do Fortaleza. Mais de 47 mil tricolores fizeram uma festa, uma baita festa nessa primeira final da Copa do Nordeste. O melhor que há na Copa do Nordeste, o maior campeonato regional do país. O momento Maratá de hoje é a festa da torcida do Fortaleza. Desde o início da semana, lá na segunda, o Futebolá está apresentando um especial dos 110 anos do Ceará. E nessa terceira e última parte, a gente vai mostrar como o Alvinegro está se preparando e está preparando as suas categorias de base, pensando no futuro. 110 anos de vida e cuidando das próximas gerações. No Ceará, os pequenos têm tratamento de profissional. Por exemplo, sabe quando o jogador sente alguma coisa? Aí o fisioterapeuta passa aquele spray milagroso. Uma cena comum nos jogos. Mas no Ceará também acontece entre as crianças. Um diferencial do clube. Meninos de até 10 anos recebem tratamento de gente grande. Para desde cedo evitar problemas sérios de contusão. Isso aí que você está fazendo agora é exatamente o quê? Isso aqui é uma ultrassom, né? Que a gente pode também estar recuperando os tecidos, né? Tanto dos tendões, da parte mesmo onde está inflamado. Isso diminui bastante a inflamação e faz a restauração e um fortalecimento. O fisioterapeuta Jonathan Santos é um dos responsáveis pelo tratamento especial que o Ceará tem com as crianças. Quando elas tiverem seus 16, 17 anos, estarão à frente de muitas outras sem esse cuidado primário. Que vai além da sala de departamento médico. Passa pela cozinha. Bom, 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 doce, sorvete, refrigerante, salgadinho. Tudo isso costuma ser sucesso entre as crianças. Nesse caso, não exatamente. Mesmo pequenos, eles já têm uma dieta voltada para o desenvolvimento esportivo. Bom, estou aqui com seis desses meninos que estão participando desse processo. Como é seu nome? João Arthur. Você? João Miguel. João Heitor. Davizinho. Felipe. Bernardo. Bernardo, Felipe, João Arthur, João Miguel, Davizinho. Todo mundo aqui participando desse processo. Eles têm entre 7 e 10 anos. Tá legal, gente? É legal comer? Estão gostando das comidas? Estão aparecendo aí diferentes? Sim, sim. Mas tem coisa ruim, não? Tem não. Muito boa. Quem gostou? Tudo. Às vezes é difícil uma disciplina alimentar. São crianças, né? Mas também por isso pode dar certo. A curiosidade delas ajuda. Na infância a gente trata como uma prioridade. Porque é nessa fase onde os atletas vão desenvolver, onde vão crescer e onde vão ganhar um grau maturacional para que futuramente possa vir performar de uma forma onde possa ajudar profissionalmente aquele atleta. Passaram 110 anos de vida. E cada cuidado com o futuro, o Ceará se destaca no presente. Bora! Ficando por aqui, Flávia. A gente fica por aqui, Futebolês, mas volta amanhã e claro a todo momento nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Futebolês. 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 Oferecimento. Empecel comercial. Seu lugar para construir e reformar. Romaze. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequipe. Solução completa para a sua brota. Se crede. Aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba sanaltochevrolet.